Nós visamos dar mais publicidade aos animais que hoje se encontram no centro de zoonoses. Esse trabalho já vem sendo feito, é uma maneira de regulamentar todo esse serviço que já vem sendo prestado. E nós temos como objetivo incentivar a adoção desses animais. Ou seja, vai ser publicado ali nas páginas, nas redes sociais do município e do centro de zoonoses da nossa cidade, a foto do animal com todos os detalhes, as características, vermifugação, vacinação, tudo aquilo que favoreça a adoção desse animal, estimulando que ele tenha um lar, que ele tenha os devidos cuidados prestados, que ele possa ter aí uma família que vai abraçá-lo e cuidar com muito carinho e dignidade desse animal.